E aí eu acabo a Chapecoense, um ano bom, acaba tudo, eu volto. Isso, isso no caso, 2015? 2015, isso. Aí acabou a temporada de 2015, tu... Aí eu volto. Porque você tem mais dois anos de contrato ainda, né? Eu tinha contrato, isso, tinha cinco anos, depois eu renovei. E até 2000? Eu fui renovando, e aí meu contrato de baixo ficou até 2017, eu tinha. O último ano de contrato de baixo que era 2017, 2017 não, é, 2017. É, porque você disse que em dois anos, você disse que em 2012 assinou o contrato de cinco anos, vai até 2017. Aí eu fui e volto. E na época quem tinha assumido o Vasco era o Eurico Miranda. E o treinador foi assumir naquele ano ali, o Adilson Batista. E aí eles me pedem de volta. Só que pelo ano que eu tinha feito na Chapecoense, eu não queria voltar. Eu pedi, eu falei, pô, conversa, vê se eles me deixam aqui na Chapecoense mais um ano, foi bom pra mim, pra minha família. Caraca, o livramento. E aí você vê, eu ia falar isso agora pra vocês. E aí você vê o livramento, só que eu vou contar do início. Dezembro todo eu passei murmurando. Nossa, você queria voltar, que queria ficar. Que eu queria ficar na Chapecoense. Cara, reclamava com o meu empresário, reclamava com a parede, reclamava com a esposa. O povo conversava comigo, eu reclamava. Não, mas eu não quero voltar agora, cara. Eu queria ficar na Chapecoense. Pô, eu gostei muito de lá. Era uma família muito grande, Chapecoense. Então, pra mim, foi muito bom. E o meu empresário falando. E tava jogando. E jogando. E o meu empresário falou, não, os caras, eu quero vocês. Vamos contar com vocês. Não vão te liberar. E aí, então, aquilo ali foi um baque pra mim. Que eu queria voltar de qualquer jeito. E eu liguei pro diretor. Voltar não, né? Ficar. Ficar na Chapecoense. Eu liguei pro diretor. Falei com ele. Ele falou, Willian, a gente tá tentando. Só que o Vasco não quer abrir mão. Eles querem você de volta, pra você jogar. Aí eu falei, ah, tudo bem. E continuei murmurando. Rumurando. Rumurando. Reclamando. Tudo que ia conversar com o futebol, eu reclamava. Não, não sei o quê. Pô, eu queria ter ficado lá. Eu queria ter permanecido. Mas, beleza. Acabou o ano. Eu começo meu trabalho no Vasco. Feliz que eu tava de volta num grande clube. Um clube que me colocou pro futebol. Eu sou grato ao Vasco por causa disso. Que foi um time que abriu as portas pro futebol. Então, volto feliz. Começo a trabalhar ali. O período. E aí, a gente naquele ano foi campeão. Campeão cariocação do Botafogo. 2016. E quando acaba o campeonato. O Vasco quer me emprestar de novo. Porque sempre era assim. Eu vou... A Chapecoense de novo? Não, eles queriam emprestar pro América Mineiro. Era sempre assim. Eu voltava, eu jogava o Carioca. Acabava o Carioca e eles queriam me emprestar. Mas eu... O meu negócio era jogar. Eu não queria saber onde era. Se era no Vasco. Eu queria jogar. Eu queria estar jogando. Então, eu sempre aceitei os desafios. Ah, William. Pô, a gente vai... Tem um time querendo você. A gente quer te prestar. Beleza. Vamos lá. Eu sempre fui pros desafios. E aí, eu vou... Cabo Carioca. Eu vou pro América Mineiro. Chego no América Mineiro. Tava na Série A. Aí, eu começo a jogar... Chego um mês. Fico um mês lá só. No América Mineiro. Aí, o treinador do Joinville, na época, era o Emerson Maria. Ele me liga. Joinville na Série B. William. Pô, eu queria contar contigo aqui pra me ajudar. A gente tava com um projeto bacana. Pô, eu gostaria de contar com você. Será que você vir pra cá? Eu falei. Pô, conversa com o Vasco. Se o Vasco autorizar. Pra mim, eu vou pra jogar. Eu queria estar jogando. Aí, deu tudo certo. Eu vou pra Joinville. Mais uma mudança. Vou pra Joinville. Caraca. Aí, fico no Joinville. Até o final do ano. Um dia antes de ir embora, pra voltar pro Rio, acontece um acidente. Que foi o dia que eu tava arrumando tudo. Foi novembro, não foi? Foi final do ano. Foi novembro. Foi pra final da... Novembro. E a única vez que você reclamou de... Ter que voltar pro clube. Foi esse ano. Foi o livramento. E aí, eu... O dia, eu passei o dia todo arrumando as coisas. Arrumando carro pra trazer mudança. Resolvendo tudo. Eu tava com a minha filhinha pequena na época. E arruma, arruma, arruma... Beleza. Quando acabou aquelas... A arrumação toda, eu vim pra casa. Fiquei com a minha família. E aí, a minha esposa foi dormir com a minha filha. E... Eu fui ver televisão. Fui ver reportagens que eu queria ver. Como é que a Chapecoense tinha. Chego lá. Pra ver os meninos. E antes, num domingo, eles tinham jogado em São Paulo. Contra o Palmeiras. E Lamoriano, você chegou a pensar... Pô, eu tinha que estar lá. Eu tava lá. Eu queria estar lá. Quando aconteceu, eu pensei... Não, não. Mas antes, quando você foi ver essa reportagem, você chegou a pensar... Você disse da final, né? Da final do jogo. Ah, sim. Eu queria estar lá. Porque, assim, naquele ano, a Chapecoense vinha muito bem. E eu pensava comigo assim... Pô, eu poderia estar fazendo parte disso. É, a Chapecoense veio pro cenário nacional. Eu poderia estar junto, fazendo parte dessa história. Pode ser Lamoriano ainda, né? Mas... Falando isso e murmurando. Cenário sul-americano, né? Porque, assim... Mesmo que eu tô falando isso e que eu queria estar ali, é uma murmuração. Sim. Porque você tá empregado em outro lugar. Sim. Então você tá murmurando. E eu murmurando. Não tá satisfeito com a tua conta. É isso aí. É o momento atual. E aí, eu volto pra casa, começo a assistir a reportagem. E aí, falam que o voo ia pousar uns 20 minutos. E eu tinha ido jogar lá já, em Medellín, com o Bahia. Eu tinha ido com o Bahia já. Contra eles, contra o Atlético Nacional de Medellín. E a gente foi, não foi de voo fretado. Voo normal. Chegamos à noite, tudo certinho. Jogamos, voltamos. Beleza. E eu falei, ah, os caras vão chegar, vou dormir. Amanhã, de manhã, quando eu acordar, eu vejo as matérias, vejo as coisas como é que foi. E fui pra cama. Uma e pouca, assim, eu fui pra cama. Só que a cama tava um pouco apertada, porque a gente não tinha mais nada. Tinha tirado o berço da minha filha. Tava eu, minha filha e minha esposa. Cara, só que eu não consegui dormir. Eu ficava rodando pra um lado e pro outro na cama. Pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. Minha esposa dormindo, minha filha, eu rodando pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. Deu umas três e pouca, assim, se eu não me engano, quatro horas. Eu acho que eu consegui pegar no sono. Peguei no sono. Cinco e pouca, a minha esposa desperta da cama. Que ela teve um sonho. Que ela tinha rasgado o papel da Azul, da empresa. Que a gente ia viajar na passagem. Só que ela despertou, eu continuei dormindo e ela vai pra sala ver. Vou lá ver o que aconteceu. Quando ela chega lá, o papel tá rasgado. Quando o papel tá rasgado, ela pega o telefone. As esposas dos jogadores já... WhatsApp. WhatsApp bombando. Porque ela ainda tinha algumas amigas. E as pessoas que no caso acorda cedo ver reportagem, já tudo mandando. E nisso, olha lá. William, William. Eu... Oi. O avião não já pegou isso, caiu. Eu falei... Ah, para de brincadeira uma hora dessa. É William, é sério. E vira e volta a dormir. Só que aí... Deus, Espírito Santo, elas falam assim... Acorda. Eu... Acordo e viro o telefone assim, ó. Tinha mais de 30 mensagens. Eu falei... Caraca, mais de 30 mensagens. Ah, de madrugada? Não é possível. Quando eu abro... Você tá bem? Como é que você tá? Você tá vivo? Porque muita gente não sabia que eu tinha saído na Chapecoense. É, porque quando... Você muda de um... Nessa minha mudança, as pessoas não estavam sabendo onde eu tava. Então, para muita gente, eu tava na Chapecoense ainda. Então, pô, você tá bem? Você tá vivo? Dá notícia? E eu... O que tá acontecendo? Pum. Fui para a frente da televisão, liguei. Só passava aqui, ó. A venda na Chapecoense cai. Estão falando que tem alguns sobreviventes, não sei o quê. E aí, eu me derrame lágrimas. Sou luçado. E minha esposa, calma, você vai passar mal. E eu lágrimas, choro, choro. Meus amigos, meus amigos. O que é que não é mentira? Isso é mentira que tá acontecendo. E aí, eu fico vendo ali. E eu precisava levar o carro até o cara da Cegonha. Pro cara trazer meu carro pro Rio. Mas como é que vai? Estado de Nego, tava tudo... E eu fico chorando e mandando mensagem pra todo mundo. E aí, acontece um fato que um primo meu, ele posta na rede social, luto, muito triste pelo acidente da Pecoense, luto e bota meu nome do lado. E aí, todo mundo imaginou o quê? O William tava no voo. E aí, o povo começa. O William tava no voo. Caramba, a mãe dele, como é que deve estar? E Nego ligando pra minha mãe, liga pra minha tia, liga pra isso, liga pra aquilo. E o povo me ligando, eu já... Gente, eu tô bem. Eu não tava. Eu tava em outra equipe. Mas qual foi o motivo dele ter feito isso? Não, ele... Ele quis me marcar pelo fato de eu ter jogado na Pecoense. Não que eu tava, ele só quis marcar. Só que o povo, naquela adrenalina de... Não, mas é óbvio. O William vai imaginar o quê? O William tava. Aí ele começou a explicar. Não, ele não tava. Eu só quis fazer uma homenagem, isso, aquilo. E aí, começa aquela adrenalina. E uma hora, eu ia ter que pegar o voo. E como é que eu pego o voo? Com a minha família, com a minha filha pequena. O medo de entrar num avião. E eu nunca tive medo. Até hoje, eu não tenho medo. Minha esposa ainda tem um pouquinho, mas eu não tenho. Eu ando... Porque eu sei que as nossas vidas, ela tá escrita já. Deus tem tudo escrito. O dia que vai acontecer, vai acontecer. Então, eu tenho medo de morrer. Mas eu sei que isso vai chegar um dia. Claro que eu não queria que o avião dos meus amigos, naquele dia, caísse. Eu queria poder ter... Poder ter a... Continuando a amizade. Mas aconteceu. A gente vai procurar explicação? Não tem erro humano. Não foi erro humano. É, não vem... Não vem justificar. Não vem justificar o que aconteceu. Até porque os propósitos estão acima da Terra. Se fosse o erro humano e fosse o erro da máquina, no final... Ia ser a mesma coisa. Não, e a gente tá falando aqui sobre Deus, criação. E a gente sabe que a... Nesse... A vida, ela é limitada nesse plano. Na verdade, a vida é eterna, né? Pra aqueles que acreditam. Sim. Então, assim... Isso aqui é uma fase onde a gente tá aqui pra aprender. A gente tá aqui pra vivenciar e desfrutar dessa dimensão aqui. Mas a gente sabe que a gente vai estar junto até depois do fim. E o fim é só o começo, né? Então, assim... Essa... Essa... Nossa... Nosso apego material pelas pessoas, ele é óbvio que... Que... Tá ali, faz parte do jogo. A gente já nasce sabendo que vai morrer. E a cada dia a gente vai morrendo, né? Todo dia a gente morre um pouco. E a certeza que a gente tem é a vida eterna. É a vida eterna. Então, assim... É óbvio que... Quando a gente olha, né? E entende que... Você não estava naquele voo... Até por uma... Não foi nem sua escolha, né? A sua escolha... Dependesse da tua escolha, você estaria lá. Estaria ali. Mas... Deus tinha um outro propósito pra você, né? E aí a gente tá falando de... Da vida fazer sentido. Então, quando a gente tá... Muita gente tá em vida e tá morrendo. E tá morta. Porque ela não tá produzindo nada. Tá morta. Não tá ensinando nada, não tá edificando nada. Ela só tá vivendo. E vivendo e reclamando, né? Que foi essa fase. A gente... Ah, pô, só tá... Só lamura, lamura. Não, pô. Vive o momento. Porque aquilo ali é a sua oportunidade de fazer diferente. Então, se Deus não tinha, como você disse, né? Espíritos pra você, aceita. Aceita porque ele tem um propósito pra você aqui na Terra, né? Então, esse também é um ensinamento que não é nem só um código, né, claro. Isso é algo que, se a gente tiver isso muito vivo, a gente nem tem mais medo de morrer, né? Porque quando a sua vida faz sentido, você não tem medo de morrer. Você já viveu tudo que tem que... O Cicinho também teve uma história dessa. Ex-São Paulo, ex-Seleção, Real Madrid. Também ia pra Chapecoense. Não foi por algum motivo. Você chegou a falar sobre isso em algum momento? Na imprensa? Chegou a ter... Eu... Num dia que aconteceu, que eu tava voltando de Joinville na época, eu dei uma... Uma reportagem lá. Pediu pra mim fazer uma matéria num aeroporto. Eu consegui falar, mas eu não conseguia. Eu só chorava, cara. Só chorava. Só chorava. Falei um pouco e lembrava do... Porque 80% era da minha época. Era isso que eu ia te perguntar. Foi de 2015. Entendeu? E o seu show era uma mistura de saudade dos amigos e a... E a consciência... E a consciência. E a gratidão de Deus. Foi livrado, né? Porque naquele momento ali, eu vi... Eu aprendi, né? Vi não. Eu aprendi que eu não tinha mais que murmurar. E sim respeitar os planos de Deus. Na minha vida. Que não era o que você queria. Que não era o que eu queria. Correto. Mas tem uma coisa também pesada aí, né? Se Deus não faz os planos, fica assim... E você... E ele fica sentado esperando a conta do Senhor. Não, correto. Ele faz o plano e quer que você dê o próximo passo. Que você dê o próximo passo. Você tem que também ajudar. Isso aí. Se você não fizer... Por quê? Se você não entender... Do porquê que você foi chamado... Aí você não faz mais sentido você estar aqui, né? Também, né? Aí você volta, começa do zero. Ou então vai ficar aqui só... Em looping. Vai ficar aprendendo... E quem não sabe pra onde quer ir... Qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar serve. É isso aí.